O nosso amigo Ezequiel Araújo, que tem uma entrevista com o deputado estadual Hélio Isaías, do PT. O Ezequiel tá pegando fogo a política, né? E aí você traz essa entrevista com o Hélio Isaías. Qual o destaque que você nos traz? Exatamente, Eudes. Boa tarde a você, boa tarde aqui a nossa audiência do Dia News. A gente vai agora se tratar de política partidária, mas na cidade de São Raimundo Nonato, no extremo sul do Piauí. Hoje nós conversamos com o deputado Hélio Isaías, como você bem disse, do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, onde ele defende que a cidade de São Raimundo Nonato continue a trilhar o desenvolvimento proporcionado, segundo ele, através da gestão da atual prefeita Carmelita Castro, do PT. Ela, então, foi eleita no ano de 2016, releita no ano de 2020, porém agora ela não vai poder ser releita novamente em razão disso, de ter já cumprido dois mandatos, cumprir, na verdade, né? Até porque ela vai ficar, até o final do ano, dia 31 de dezembro, cumprindo o mandato atual que ela está. Em razão disso, por não poder disputar a candidatura à reeleição, Eudes, ela, então, colocou o nome à sua sucessão, que é o nome, então, de Isaías Neto, do Partido dos Trabalhadores. Hélio Isaías, então, destacou que o atual desenvolvimento que a cidade de São Raimundo Nonato possui, em razão do legado ao qual Carmelita Castro está proporcionando durante esses oito anos e defendeu que deve-se continuar esse propósito agora com o nome de Isaías Neto, que é candidato a prefeito na cidade de São Raimundo Nonato. Vamos, então, ouvir o que disse, então, o deputado Elisaías. No processo eleitoral, onde nós temos uma disputa local lá, e aguardamos o resultado para o reconhecimento da população, para esse grande trabalho feito e iniciado em 2017 com a Carmelita, que a gente possa dar continuidade, porque, assim, eu tenho certeza que quem vai a São Raimundo Nonato, quem visita São Raimundo Nonato, sabe dos avanços conseguidos, e é dentro dessa pauta que nós temos que continuar. Ajudar a desenvolver o nosso município de São Raimundo Nonato, o nosso território, o Serra da Capivara, em todas as áreas necessárias, seja na infraestrutura, na educação, na saúde, no meio ambiente, na assistência social, no turismo que está pujante na nossa região do território da Serra da Capivara, para que a gente possa desenvolver aquela região que passou um tempo um pouco esquecida, mas que agora tem grandes avanços. Eudes, só para complementar, há uma problemática nessa situação, porque, na verdade, não era o nome de Isaías Neto que seria esse candidato a suceder, claro, o mandato de Carmelita Castro na cidade de São Raimundo Nonato. O nome, naturalmente, que se cogitava era de Rogério Castro, primo do senador Marcelo Castro. Ele, Rogério Castro, é vice-prefeito na cidade de São Raimundo Nonato, a partir do partido do MDB. Porém, a partir de divisões que aconteceram ali na cidade de São Raimundo Nonato, Rogério Castro, então, rachou o grupo de Rogério Castro com o grupo de Carmelita Castro, que era um grupo unificado na cidade, onde seria natural o nome de Rogério Castro para suceder Carmelita Castro na cidade de São Raimundo Nonato, acabou rachando. E, em razão disso, nós também conversamos com ele, o deputado Elisaías, em razão do que aconteceu sobre essa rachadura do grupo lá de Marcelo Castro na cidade de São Raimundo Nonato, onde ele destacou que, apesar, então, de o grupo estar rachado, é necessário acontecer um reconhecimento pelo trabalho prestado pela prefeita Carmelita Castro na cidade de São Raimundo Nonato, especialmente pelo senador Marcelo Castro. Vamos, então, ouvir o que disse o deputado Elisaías. Primeiro, eu lamento, o senador Marcelo Castro é um deputado, já foi deputado estadual, foi deputado federal, é senador da República, tem algum serviço preto em São Raimundo Nonato, mas há seis, sete meses atrás ele já dizia que a melhor gestão que tem visto no município de São Raimundo nas últimas décadas tem sido a da prefeita Carmelita Castro. Nunca tinha visto tanto desenvolvimento durante um período tão curto de oito anos como teve na gestão da prefeita Carmelita. Significa dizer que qualquer recurso que foi encaminhado para a prefeitura, qualquer projeto que a prefeita foi apresentado para São Raimundo Nonato, ele andou, ele teve início, ele teve meio e ele teve fim. Isso significa uma boa gestão. Eu espero que ele continue ajudando e precise ajudar muito mais São Raimundo Nonato e o seu povo. Eudes, então, o que acontece? É mais uma das cidades, dos 224 municípios do Piauí, que possui mais de um candidato da base governista disputando entre si a prefeitura da cidade. E aí a gente observa o grupo encabeçado por Isaías Neto, do Partido dos Trabalhadores, contra o grupo encabeçado por Rogério Castro, do MDB, lá na cidade de São Raimundo Nonato. Ou seja, dois partidos que são da base do governador Rafael Fonteles, que estão disputando a prefeitura da cidade. Volto a fazer essa ressalva. Era um grupo que era unificado, entretanto, em razão de disputas partidárias, essa divergência de ideias e ideologias que aconteceu na cidade de São Raimundo Nonato, aconteceu essa rachadura, essa ruptura no grupo, a qual estavam unidos até poucos meses, ou seja, até o início do ano, já era algo consolidado no nome de Rogério Castro na cidade de São Raimundo Nonato. Mas em razão de ter acontecido essa rachadura, foi colocado agora em nome de Carmelita Castro, o nome de Isaías Neto. Ou seja, a gente observa que o que está acontecendo? Essa rachadura no bloco governista, na cidade de São Raimundo Nonato, que pode, assim, fragilizar o grupo do governador Rafael Fonteles lá na cidade. Ou seja, em vez de ter um grupo unido, consolidado, acontece que divergências partidárias, mais uma vez, é evidenciado nessa cidade. A gente observa claramente essa disputa política entre dois nomes do Palácio de Karnak, Eudes. Ezequiel Araújo, esses bastidores do poder da nossa querida cidade de São Raimundo Nonato, ela é muito peculiar porque, por exemplo, o Isaías Neto, ele venceu o quê do deputado Elisaia? Você sabe? É parentesco também. Tem um grau de parentesco. E aí o Marcelo Castro, que é um senador, vamos dizer assim, passado na casca do alho, e que é do diálogo, acabou não conseguindo trazer essa junção desse grupo, causando esse racha. E, inclusive, o próprio governador Rafael Fonteles falou que as cidades que tiverem dois candidatos que pertencem à base, ele vai dar uma freada que é para exatamente deixar o povo resolver. Isso, ele tenta não se posicionar, né, Eudes, o governador Rafael Fonteles tenta não se posicionar tanto assim em razão até mesmo de acabar não ferindo o ego desses seus aliados nessas maioria dessas cidades do interior piauiense. Outra coisa que a gente observa, Eudes, é que a disputa partidária na cidade de São Raimundo Nonato está tão acirrada que fez até mesmo com que o senador Marcelo Castro, juntamente com os seus filhos Castro Neto, que é deputado federal, e também Marcelo Castro, o outro filho, na verdade, que é superintendente da Codevasp, aqui no estado do Piauí, também os três, fizesse essa mudança de colégio eleitoral, saindo aqui da cidade de Terezina para a cidade de São Raimundo Nonato. Ou seja, a gente observa que a disputa partidária pela prefeitura é tão robusta, tão disputada, que fez então com que essas pessoas saíssem da sua cidade, aqui da capital de Terezina, e fossem então para a cidade de São Raimundo Nonato. Por isso a gente vê que essa junção da família Castro aí do lado do senador, levando o Castro Neto, enfim, toda a sua família para essa briga, vamos dizer assim no bom sentido, rumo às eleições, à prefeitura da cidade de São Raimundo Nonato, e de outro lado o Elisaia junto com a Carmelita, lançando o Isaias Neto, vamos ver o que é que vai dar, e aguardar também as pesquisas que estão aí a todo vapor em todos os municípios, trazendo mais ou menos a visão de momento de como é que estão essas campanhas nos municípios de Terezina, não é isso? E eu dizer só uma observação, o Isaias Neto é sobrinho da prefeita, Carmelita Castro, lá na cidade de São Raimundo Nonato.